Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Lennox, pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo aí Depois de tanto tempo tentando dividir pra vocês Hoje eu tô trazendo aí, como fazer uma intro pelo André Primeiro você vai abrir o seu KineMaster É um programa que você vai ter que ter, que tem como baixar na Play Store Ou você pesquisa como baixar KineMaster, sem a marca d'água Tá bom Primeiro você clica nesse negocinho vermelho, vermelho, rosa Aí vai aparecer essas duas coisas, você clica em saltar Aí tá, vai abrir essa tela aqui Você clica nesse browser de multimédia Que vai mostrar onde você baixa as suas coisas Aí tá aqui, download E a intro que eu baixei, bem aqui Aí tá, está acima na resolução máxima Aí tá, se aparecer isso, você coloca fazer cópia Tá, de boa A gente aperta aqui Espera esse bagulho, que eu não sei se ele tá fazendo cópia ainda Eu acho que tá, né Tá, você espera Mas provavelmente não aparece isso Espera aqui rapidão E espera E espera E espera Pronto Pronto, o bagulho aí terminou Agora a gente vê aqui Dá um play aqui só pra ver As suas vidas estão sem nada, né Então tá, eu vou fazer um exemplo melhor pra vocês verem Aí aqui, ó A gente vem bem no começo Certinho, a gente espera um tempinho pra ver Mais ou menos aqui A gente tem que ver o tempo que ela começa certinho, ó Aí tá, bem aqui Você deixa esse negocinho com a tracinho vermelha aqui E clica em camada Clica em texto E aqui você coloca o nome que você vai querer fazer Deixa eu pensar aqui em o nome Eu não quero colocar o nome do meu canal Então eu vou colocar, deixa eu ver Quero escrever Sei lá, vou colocar pipoca Não sei porquê, mas eu quero botar a pipoca Aí tá Agora a gente faz isso aqui A gente aumenta Um pouquinho A gente clica nisso aqui que já vem Escolhe uma letra Opa É, tem que ser Não, pera Isso aqui dá mesmo Aqui Aí Tá, quero botar Deixa eu ver Será que tem muita letra aqui, maluco Deixa eu ver Android É, vamos nesse latinho aqui mesmo Que tem muita letra foda Deixa eu ver aqui Mas se eu tô achando que não vai ter nenhum Que vai combinar com isso aqui Bora botar Essa aqui Isso Opa What the fuck Man Tá, né Agora foi Agora a gente clica aqui Aumenta um pouquinho Aumenta Tá Deixa aqui Tá, agora a gente clica ali Cor do texto Bora colocar laranja Porque ele começa a laranja Tá de boa Sombra É, isso aqui é o que você vê Se você quiser Aí tá Pronto Já fiz esse começo Aí você vem aqui Vê que ela já aparece Aí a gente vai voltar aqui Porque Eu não entendi uma coisa Aí você vê aqui também Cadê Opa A gente clica nesse aqui Aproximar animação E que a gente vê Como é que ela vai entrar Eu vou colocar Deixa eu ver Estouro Que ela vai entrar bem assim Peraí Deixa eu tirar isso aqui Pronto Ó Viram que ela já faz o movimento Aí tá Aí aqui Agora a gente faz isso aqui Peraí Deixa eu ver Essa parte aqui Como é que ela tá Tá Aí daqui Ela já vem pra Esse azul Bem aqui Volta um pouquinho Opa Aqui Eu fiz besteira Calma aí Que meu sol Tá ruim Pra fazer isso Maluco Deslizei demais Quero botar bem na hora Pra não ter nenhum errinho Isso Aqui Certo A gente clica aqui Aí bota bem aqui Recortar Separar Aí a gente Recorta Pra Separar Do indicador De produção Reprodução Quer dizer Aí aqui Já vai ter Outra Aí nesse aqui A gente já coloca aqui Cor do texto Azul Porque aqui é a parte azul E eu vou mudar O efeito Que eu vou botar Esse aqui Cadê Cadê Não Esse aqui Mesmo Deixa eu ver Vou botar bem aqui 0,5 Aí tá Bora ver se ficou legal Aí bem aqui No roxo A gente já vem aqui E muda Cadê Aqui E faz aquela Mesma coisa E aqui A gente já clica aqui Clica nesse aqui Já coloca no roxo Aqui Bota o efeito Deixa eu ver Deixa eu ver Outro aqui Tá Esse aqui serve Como tá só de exemplo Mesmo Tá Aqui já começou O verde A gente faz aquele Mesma coisa De novo Isso aqui É só De acordo com Que você for fazer A tua intro Mas como esse aqui Tá mudando de cor Então eu vou fazer Bem assim Cor do texto Verde Aí Aqui eu já Coloco aqui Cadê Bota aquele bagulho De novo Deixa eu ver Deixa eu ver Volta aqui O roxo Começou de novo Bem aqui Bem aqui Tá Agora a gente Clica aqui Recortar e separar E Tem Porque aqui Já tá Muito fino Agora eu clico Em outra camada Texto Escreve pipoca De novo Pipoca Só pipoca Eita Que ficou muito pequeno Deu merda Então tá Bora continuar Com esse aqui Cadê Aqui Vou aumentar Ele aqui Até o final Do vídeo É mais fácil Fazer isso aqui Mesmo Aí tá A gente vem aqui Agora volta No rostinho Clica aqui Recortar e separar Aqui Já coloca aqui Vem nesse outro aqui Aperta no roxo Clica aqui Vem aqui Deixa eu ver A animação Essa aqui Deixa normal A gente dá um Play E azul Aqui de novo Deixa eu ver Se tá no começo Aqui Pronto Pronto Agora a gente Clica aqui Cortar e separar Aqui Aí vale Vou mudar O efeito Desse daqui Vou colocar Esse efeito Aqui De novo Cadê Estouro Cadê Estouro Aqui E bem aqui E bem aqui A gente coloca Pra acabar Cadê Ah é Aqui Nós tem que Botar o azul Azul Não é Azul Tá Ok Já recorta Pra lá Tá vendo Que ainda Ficou um pouco Tá Aqui Tá bom Já Aí a gente Coloca aqui E pronto Bora ver Se ficou legal A intro Agora Pronto A intro Ficou assim Tá Agora a gente Clica aqui Nesse bagulho De voltar Aí tá Sem título 1 Você clica Aqui Opa Opa Aqui Clica Errado Aqui A gente Clica Nele Clica Aqui Compartilhar E guardar Vídeo Na galeria A gente Coloca Aqui Autodefinição Só se você Quiser Tá exportando 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 E pay Ok Vamos ver lá Rapidão Se tá lá Aqui Galeria Aqui Export Export É Tá aqui Aí pra você Baixar essas intros Sem nada Escrita Você só Entra no Youtube E pesquisa Assim Intro template Para Android Intro Template Android Opa E todas Essas Estão Sem o nome Então Se gostou Do vídeo Se inscreva Dei like No canal E é isso Aí Falou Tchau Tchau Tchau